Foi preso nessa sexta-feira um homem apontado como o principal suspeito da morte de um idoso na cidade de Alpercato. A ação criminosa aconteceu em maio do ano passado. Na época, o jornalismo da TV Leste acompanhou o caso. E quem vai trazer a atualização pra gente é o Miguel Brás. Eu gosto sempre de falar com o Miguel. O Miguel vai contar aqui, o famoso de trás pra frente, né Miguel? Você vai contar a ação atual. O jornalismo fala assim, né? A ação atual. Qual que é a ação atual? É a prisão do suspeito. Aí depois, Miguel, você fica bem à vontade aí pra recontar o caso que talvez a pessoa não lembre ainda, não se lembre de detalhes que se deu lá em maio, mas você sempre atento com a informação. Miguel, por favor, bom dia, meu amigo. Oi, Nico. Bom dia pra você, bom dia pra quem está conosco. Pois bem, é um caso que chocou a região de Alpercato e aqui em Valadares também. Mas o homem foi preso hoje pela manhã, aqui no bairro Vale Pastoril 2, em Governador Valadares. A polícia militar explicou que contra ele já havia um mandado de prisão pendente. Mas ele foi o segundo suspeito do crime preso aqui em Governador Valadares. Por quê? Porque em abril deste ano, outra pessoa suspeita de participação neste latrocínio também foi presa aqui na nossa cidade. A gente vai relembrar um pouco do caso. Foi o seguinte, no dia 9 de maio do ano passado, foi registrado um latrocínio, que é o roubo com consequência morte na cidade de Alpercata. A vítima foi um idoso de 70 anos, identificado como Amoz Lousada da Cunha. Foi uma vizinha quem encontrou o homem morto dentro de casa. Isso por quê? Ele estava desaparecido, alguns vizinhos sentiram falta, então a casa estava fechada. À época dos fatos, a polícia militar informou que essa vizinha precisou arrombar a porta, ou melhor, a janela da casa com uma cadeira. Ela bateu com a cadeira na porta e viu que o homem estava morto. Bateu com a cadeira na janela e percebeu que o idoso estava morto dentro da cozinha. No entanto, a polícia militar foi para o local, precisou de arrombar a porta. Nico, quando os militares chegaram lá, perceberam que a casa estava toda revirada. Aí a polícia pensou. Foi um caso de latrocínio. Por quê? O celular da vítima não foi encontrado, a carteira da vítima estava vazia, sem documento, sem nenhum dinheiro e muita coisa revirada mesmo. Então, a polícia tratou este caso como latrocínio. Foi no dia 9 de maio do ano passado. No entanto, só para recapitular, duas pessoas, até o momento, foram presas, suspeitas de participação, neste caso que vem da região central de Alpercata. É. Crime bárbaro, né, Miguel? Crime bárbaro. Que chocou, né? E aí é uma resposta. Vale lembrar que nós estamos falando aqui da prisão do suspeito, né, Miguel? Não é a gente que aponta nada, né? Serão os indícios, né, as provas, as informações que farão com que a polícia civil não vai definir se é realmente ele o suspeito que vai se transformar em acusado ou não, né? É o inquérito, vai ter um relatório, o delegado vai mandar lá para a justiça e nós vamos noticiar aqui, né? É. É. Não é fácil, não. Ei, Miguel. A violência. Mas a polícia está trabalhando, né, Miguel? Está trabalhando. Miguel, depois você volta aqui no BG, meu amigo? Depois você volta aqui.